Por maioria, a Corte Especial do STJ decidiu manter prerrogativa de foro para julgamento de desembargadores no STJ. Os ministros entenderam que, ainda que o crime não tenha relação com o cargo, tratando-se de ré ou membro da magistratura, a prerrogativa de foro não se justifica apenas para que o acusado possa exercer suas atividades funcionais de forma livre e independente, pois é preciso também que o julgador possa reunir as condições necessárias ao desempenho de suas atividades judicantes de forma imparcial. Para a Corte Especial, a manutenção da competência no STJ não é privilégio do julgador ou do acusado, mas uma condição para que se realize justiça criminal. O caso julgado envolve um processo contra um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, denunciado por ter agredido fisicamente com um soco uma dona de casa, causando lesões corporais depois que ela reclamou que o magistrado despejou em Túlio em um terreno próximo à residência dela. Em seu voto, o relator, ministro Benedito Gonçalves, disse que ser julgado por juiz com duvidosa condição de se posicionar de forma imparcial violaria a pretensão de realização de justiça criminal de forma isonômica e republicana.